Fala, Cloca! Tudo bem? Fábio Lute pra mais um unboxing surpresa aqui com vocês. E hoje, esse modelo aqui da Diesel. Eu já adianto, né, que olha que caixa estilosa aqui da Diesel. Mas, enfim, bora pro relógio, que é o que você quer ver. Eu também tava doido pra ver, né, porque como é um unboxing surpresa, eu não tinha visto o modelo ainda. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui dentro a gente tem a Manaus de Instruções da Diesel, né, tá ali a garantia, tudo certinho. Comprar diretamente com os representantes oficiais aqui no Brasil da Diesel. Deixa eu tirar aqui da bolsinha. Esse modelo aqui é um modelo que tem cronógrafo, né, vou apertar aqui pra você ver ele funcionar, ó. Opa, foi? Acho que é o de baixo. É o de baixo, ó. O de baixo que ativa o cronógrafo, tá rodando ali já os segundos do cronógrafo. Aqui embaixo, provavelmente, os minutos. E aqui do lado, deixa eu ver aqui. Aqui, se eu não me engano, é o dia do mês. Aqui, essa marcação aqui do lado. Mas essas cores são muito bonitas, né, esse fundo. Olha esse detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de perto. Olha esse detalhe aqui desse fundo. Muito legal. Eu usaria com certeza. E você, Clocker? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Diesel. Mas esse modelo aqui tem a caixa em ácido oxidável, né. Ele tem essa pulseira aqui de couro. Deixa eu abrir ela aqui. Pra você dar uma olhada. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Pulseira de couro, genuína. Tem aqui as marcações da Diesel, né. Tudo certinho. Esse relógio aqui, ele é a prova d'água. 5 bar, né. 5 ATM. Como você pode ver aqui, ó. Deixa eu focar. Olha lá. 5 bar, tá escrito ali. Vou colocar ele no pulso agora pra você ver como é que ele fica. Olha só. E aqui do lado, olha que interessante. Ele tem essas partes aqui, ó. Deixa a câmera focar. Ó. Tem essa textura aqui do lado que é muito bonita. A catraca dele também é rotativa, né. Como você pode ver, ó. Olha aqui do lado como é que é. Esse relógio é totalmente diferenciado. Essa pulseira também nessa cor. Olha lá, tem uma textura, tá vendo? Tem essa costura aqui. Muito bonita. Eu usaria com certeza esse relógio. E você, Clocker? Usaria ou não usaria esse modelo? Coloca aí nos comentários pra gente bater um papo. E claro, né. Se você não for inscrito aqui ainda no canal. Já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.